Quem não conhece a história sinistra do Linguiceiro da Rua do Arvoreto? Essa história já virou até peça musical e agora vai ser um show de rock. A gente veio ver o ensaio do pessoal do elenco. Me conta como é que foi a escolha do Linguiceiro da Rua do Arvoreto? Por que vocês escolheram de cara essa lenda? Por quê? Pois, boa pergunta. Bom, eu sou porto-alegrense, né? Eu conheço, sei lá, a vida inteira essa lenda e ela mexe muito, ela é instigante. E eu acho que é uma história muito forte, embora ela seja bem antiga. E a gente não sabe se aconteceu ou não. Então, ela faz refletir sobre coisas do nosso dia a dia, assim, né? Então, metaforicamente, a gente pode abordar outras coisas, como essa disputa, né? O canibalismo, se não for no sentido literal, pode ser pela disputa, por um comer o outro para subir na vida, né? Para puxar o tapete do colega, querer crescer mais, por ego, por dinheiro, o que quer que seja. Eu venho de uma família de prostitutas, assassinos, traficantes, alguns presos e outros não. Mês passado, a minha prima queimou o apartamento dela. O espetáculo é toda uma história que se desenvolve. As músicas ilustram e situam essa história. E aqui não é tanto na história, assim, é mais um contexto onde essas músicas acontecem. Vocês fazem um show, mas vocês também fazem improvisações, encenações também no meio do show. Tem improvisações. No meio do show tem um caráter cênico também. Pra se preparar, você tinha gente que não sabia cantar? Ah, eu não sabia. Não sabia? Eu não sabia cantar, levantava lá. Eu não sabia, não sei ainda. Mas como é que foi essa preparação? Aprendeu na marra ali. É, foi na marra, mas a gente tem um preparador vocal, que é o Francis, que é maravilhoso. E aí ele pegou e trabalhou mais individualmente com cada um, assim, e percebendo as dificuldades que cada um tinha. E alguns, eu, por exemplo, fiz bastante aula particular, assim, fora dos ensaios. Mas super valeu a pena, assim, porque ficou uma coisa uniforme, assim, né? Todo mundo cresceu junto. Exijo que os senhores, sem vergonhas e sem pudores, se entreguem aos ardores, aos mais requintados sabores que só... E quais foram as influências? A gente puxou bastante a influência do rock gaúcho, mesmo no musical, antes de pensar o formato do rock mesmo pras músicas. Elas já tinham essa influência, né? Então agora é meio que uma resposta, ou um buscar mais essa influência pra trazer nesse formato, assim. Tem algumas bandas específicas? Ah, não sei se chega a ter bandas específicas. Talvez alguma coisa de grafo-há-tula harmônica. A gente chegava a brincar bastante com um amigo punk, essa coisa gaúcha, né? Da milonga. Cria-se o lixo na rua dos pecados mortais. Senhor, o lixo é do nosso. O lixo é do nosso. Uma coisa bem legal é a reação das pessoas que assistiram o espetáculo e depois foram ver o show. E aí viram o espetáculo, gostaram, aí chegam, vem o show, vem algo diferente. Nossa, que legal! Porque eu acho que a pessoa vai com uma ideia pronta e se surpreende com o quão diferente, o quão legal o show é. Sim, vocês também. Vão lá e é diferente pra vocês. Sim, com certeza. É outro trabalho. A gente ensaia tudo que já ensaiou pra peça, ensaia outro tanto pra fazer o show. Foi feita uma roupagem diferente, né? Porque na peça as músicas eram... elas tinham uma outra roupagem, eram outros instrumentos, né? E pra o show de rock, aí a gente fez a formação rock mesmo. É bem isso, é outra roupa que tá vestindo a música e ela tá sendo feita com outra pegada. E daí ficou rock, rock mesmo. Bateria, contrabaixo, guitarra. Por enquanto é só ensaio, assim. A gente tá descobrindo o show, assim, estruturando ainda, experimentando coisas. E aí, provavelmente, no segundo semestre, a gente comece com as gravações. Ah, daí vai ter um turnê, então, depois. Entretendemos. O coração sente Essa cidade é evidente Diga que sim Para nós Só alegria por nós Por nós Porque se não forneceram você não se dá de reprimente Alegre Eu探... Obrigado.